Galeninha do Youtube Oi galeninha Vou encerrar todo Vou me encerrar todo Aqui Antes de começar o vídeo Eu vou dar um pop Que esse vídeo chegar a mil likes A gente vai revelar O nosso rosto É gente Então vamos botar play Daí é assim que essa parte Só erro Meu Deus do céu me deu um susto É difícil gente Eu não sei se é desse negócio Mas gente Eu não tenho muito medo Peraí gente eu deixo bem aqui Gente eu vou tirar só pra elas Não me bater Meu Deus Caramba caramba E aí E aí Caramba Tô É É É É É É É é um Ai, que macaco! Que foi? Morreu aí? Já morri. Ai, tô doendo todinha! Ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente. Eu não vejo ela. Acho que foi a lendena. É pior que a minha vontade. Ai, isso eu não vou estar pagando. Olá, tudo bem? Não, não dá para o pessoal não. Então, Eric, bota na primeira. Na segunda, o médio é o menos difícil. Eric! Meu Deus! Vamos, Eric. Não tem medo. Não tem medo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Porra, Eric, não tem medo. Olha de costas. Olha de costas. Ver se vem diante. Não tem medo. Fica aí. Vai andando. Não tem medo. Meu pai. Do meu pai. Do meu Cristo. Do meu Deus. O que foi aquilo? O meu filho. Meu Deus. É um filho. Não tem medo. Não tem medo. É um filho. Que escuro. Gente, eu tenho um... Eu sei que eu sou corajista, mas que me dá mais medo. É quando eu tô fazendo... Eu vou lá e quando eu vejo pra trás tá aquele negócio lá escuro. No fundo. Parece que alguém desligou a luz. Não! Não, não, não! Olha! Olha! Eu vejo, eu não tô mais susto. Eu tô mais susto. Eu tô mais susto. Eu tô mais susto. Eu tô mais susto. Você... Você levou a susto onde alguém veio com tudo. Ah! Não sei porque sempre aparece isso. Não é de fácil. Ah, porque é ruim, né? Gente, eu vou ter ruim aqui também. Gente, eu vou ficar vendo aqui a casa e cantar. Vamos ver aí. Ai meu Deus do céu. Gente, eu vou desligar um pouco a luz. Opa, Guilherme. Se esquecendo... Do que... Se esquecendo... Do que a vinheta te deixou lá aqui. Se inscrever no canal pra... Receber mais vídeos. E mais notificações. Quem é? Quem é? Quem é que tá me matando? Quem é? Eu sabia que era o nome do meu país? Meu Deus. Bailhão Parado. Então, vocês querem nos ver no parque de bailhão. Que pra... Poder nos visitar. Aqui na nossa casa é pertinho. A gente é vizinho. E a gente pode... E a gente pode fazer vizinho. Onde a gente quiser. Então... Então, gente. Vamos jogar outro joguinho. Mas é da Erlendina. Mas... Tu desinstalou, Erick. Não acredito. Cadê aquele do piano, Erick? Tu desinstalou também? Sim. Ah, não. Então, vamos jogar mesmo Erlendina. Ah, não, gente. Vocês vão ter que escrever no like. Sabrina e Erick. Jogando Erlendina 2. Tchau, gente. Deixa o like. De Kevin. E tchau.